Os meteorologistas alertam para os efeitos do El Ninho na segunda metade do inverno e na primavera aqui no Rio Grande do Sul. O aquecimento do Oceano Pacífico pode provocar chuvas intensas com volumes elevados, prejudicando a agricultura, principalmente a safra de trigo. As regiões oeste, norte e central, onde ficam os principais rios, podem ser as mais afetadas devido ao risco de enchentes. Já o mês de maio tem tido uma sequência de dias com pouca chuva e temperaturas amenas. A máxima registrada hoje em São Luís Gonzaga foi de 25 graus e sete décimos. Vamos ver se o tempo continua assim nesta quarta-feira. Por enquanto, o tempo seco predomina no estado. Amanhã, a nebulosidade diminui, garantindo o céu claro na maioria das regiões. Apenas no norte gaúcho é que o dia deve ter maior variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. A quarta-feira vai ser ensolarada na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 25 graus. O sol garante temperaturas amenas no litoral sul. Pelotas tem mínima de 13 graus. Na serra, a previsão é de céu encoberto na maior parte do dia. Os termômetros marcam 21 graus em vacaria. Tempo bom na campanha. Em Bagé, faz 13 graus pela manhã. No oeste, o dia será parcialmente nublado. Em Alegrete, a máxima não ultrapassa os 24 graus. Conhecer um pouco de outros países, como Índia, Quênia, Equador e Indonésia, através de sua gastronomia e artesanato, é uma pequena viagem que pode ser realizada na feira, instalada no gasômetro, das duas da tarde às nove da noite, até o próximo domingo. Logo na entrada da feira, o visitante é pego pelo estômago. O que a senhora está comprando? Essas rapaduras, essas coisas aqui. Do Marrocos, caravana do Marrocos, colocada com ameixa? Não, com maracujá. É gostoso? Está gostoso. A senhora achou diferente? É, mais ou menos. Diferente mesmo. Muito bom. Os doces são do Marrocos. Tem até o produto diet, de figo. Esse aí é doce árabe, doce marroquino. Ele é fabricado aqui no Brasil, mas é receitado de lá, do Marrocos. A feira tem 70 estandes. Os preços? Para todos os bolsos. De cinco reais a cinco mil reais. Esses tótens de madeira são do Senegal. Do Quênia, as girafas, também de madeira, estão entre as obras africanas mais vendidas. É alegria, é o símbolo de alegria. E é uma das obras que mais sai? É. A girafa é mais que sai. A diversidade de produtos é para agradar a todos. Decoração, bichoteirias, roupas, calçados, perfumaria, comida colonial. João faz panelas de barro, típicas do Espírito Santo. Tudo que você faz nas panelas de barro, o gosto é bem diferente, né? É uma panela saúde. Essa panela aqui é toda natural, ela não é pintada. Ela é queimada a dez horas de fogo. Cinco horas para ficar vermelho, cinco para fazer preto. Tudo com madeira. E é uma panela saúde. A cachaça elegante do município gaúcho de Santo Antônio da Patrulha atrai curiosos. Eu vou provar chocolate com pimenta, gengibre e a de ervas também. Como é que está o gosto? Maravilhoso. Qual é o sabor dessa cachaça? Chocolate com pimenta. Vai levar? Provavelmente. A feira fica no gasômetro até o próximo domingo. Uma dica de passeio, não só para fazer compras, para também conhecer pessoas de outros países, sua arte e tradição. Nós temos uma expectativa bem melhor agora para o fim de semana, né? Porque o primeiro fim de semana foi mais e a adaptação veio bastante gente. Nós recebemos um público muito bom. Então nós esperamos que esse público aumente mais para o final da semana. Neste 13 de maio, a proclamação da Lei Áurea completa 126 anos. Para celebrar a data, o Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul e o Arquivo Judicial lançaram a exposição A Justiça no Cotidiano dos Escravos. Na exposição é possível conhecer esta gargalheira, instrumento de suplício e também documentos judiciais do período de 1840 a 1888, que tratam de fatos cotidianos da vida dos escravos. No nosso arquivo, nós possuímos numerosos processos intentados por escravos ou por senhores, ou que digo respeito, inclusive até processo condenatório, criminal contra escravos, condenados até a prisão ou a sofrer determinados suplícios, como era comum naquele tempo. Para o historiador Mário Maestri, o 13 de maio é um marco da única revolução social bem sucedida no Brasil. Na realidade, é a única revolução social vitoriosa, determinada, sobretudo, pela insurreição dos trabalhadores escravizados, que nos últimos meses de 1887 e primeiros meses de 1888 abandonaram maciçamente as fazendas, cafeiculturas, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro, lançando por terra nos fatos a escravidão. A princesa Isabel nada mais fez do que sancionar uma lei que foi aprovada pelo Parlamento Imperial. Já o Movimento Negro Unificado discorda do 13 de maio. Defende o 20 de novembro por causa do assassinato do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, e pelas conquistas a partir da data. O 20 de novembro foi uma necessidade, uma luta pela liberdade. Enquanto que no dia 13 de maio de 1888, o corpo ficou livre, mas para a dignidade do ser humano, coisas elementares, tipo emprego, tipo onde morar, estudar, isso não foi contemplado. E o 20 de novembro, ao contrário, a reforma agrária já estava dada, quando os nossos ancestrais, os escravos, evadiam das fazendas e ocupavam terras. E o programa Mobiliza de hoje discute os conflitos, a instabilidade e os dramas vividos pelos países africanos, além das alternativas para a promoção de sua autonomia econômica, social e política. Participam do debate a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Pereira, o doutorando no Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, Mamadu Diallo e o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, Igor Castelano da Silva. O Mobiliza vai ao ar logo mais, às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.